Música Não vai dar não 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 Ajuda o maluco que tá doente Tá profissional Bota a conta aí vai Tá filmando Eu vou te botar Hoje eu vou te botar Oi meu chapa Jake Vem Eu vou comer teu cu Eu vou te botar Eu vou te botar Uma porra dessa Música Pessoal Pessoal Passei aqui no final do vídeo Só para pedir para vocês Passarem nos dois canais Que vou deixar na descrição E se gostarem se inscrevam Valeu é só isso